O vídeo de hoje trata sobre o que é um mestrado. Um mestrado é um curso de pós-graduação. Cursos de pós-graduação são aqueles cursos em que fazemos após a nossa graduação. Então, se você é um graduado em qualquer área do conhecimento, digamos que você tenha feito uma graduação, você terminou a sua graduação, seja em letras, química, engenharia, você deseja se aperfeiçoar, se qualificar mais, você deseja aprofundar os seus conhecimentos, você deseja, portanto, um upgrade na carreira. Então, você vai fazer um curso de pós-graduação. Entre os cursos de pós-graduação, nós temos os cursos Lato Senso e os cursos Estrito Senso. Cursos Lato Senso são as especializações. Então, se você é um engenheiro, você vai escolher uma área da engenharia e você vai se especializar nessa área. Então, você fará uma especialização Lato Senso. As especializações Lato Senso, elas nos conferem um título, elas nos conferem um título de especialista. Então, você se torna um especialista em uma determinada área do conhecimento ou em um recorte da sua área do conhecimento. Por exemplo, você é um geógrafo e você quer fazer uma especialização na área ambiental. Você vai fazer um curso de especialização Lato Senso. Os cursos de especialização, eles são uma forma de pós-graduação. Mas e o mestrado? Onde entra nessa história? Bom, o mestrado é uma pós-graduação Estrito Senso. Isso quer dizer, é mais aprofundada. Você vai mergulhar mais no tema da sua pós-graduação. E o mestrado vai te conferir um título, vai te conferir um grau a mais. Isso que é o grau de mestre. Você, ao terminar a sua pós-graduação Estrito Senso, o mestrado, você concluirá com o título de, ou com o grau de mestre em uma determinada área do conhecimento. Bom, isso é um mestrado. O mestrado, ele é extremamente importante, porque ele é um avanço vertical na sua formação acadêmica. Quem deve fazer um mestrado? Bom, se você pretende ser um pesquisador, ou você pretende seguir a carreira acadêmica como um professor, é recomendável que você faça um mestrado, porque o mestrado, ele vai te habilitar para lecionar no ensino superior. Isso é uma informação bastante importante, porque poderíamos perguntar, por que fazer um mestrado? Posso fazer um mestrado para me dedicar à carreira de pesquisador, ou eu posso fazer um mestrado para me dedicar à docência, à docência no ensino superior. Esse é o seu projeto de vida. Eu espero que esse material tenha contribuído e tenha ajudado você a organizar as ideias em relação ao que é um mestrado.